Diz aí galera Hoje trazendo pra vocês uma raridade aí de equipamento da Signus Esse é o crossover EC400 Mostrador digital aqui Muito, mas muito difícil encontrar disponível no mercado Aparelhos nesse estado aqui, desse modelo Muito raro mesmo Tá muito novinho, painel muito bonito A tampa traseira, enfim, um aparelho, mas muito novo Funcionando 100% Vou testar ele aqui com um amplificador só O certo seria com amplificadores Pra quem sabe O funcionamento de crossover São quatro vias aí Grave, médio grave, médio agudo e agudo Então teria que separar aí os amplificadores Os sistemas de caixas Mas aqui como é um teste básico Então eu vou mostrar que todas as vias estão funcionando Eu liguei no mesmo amplificador Em entradas diferentes Liguei lá, tô usando o 366 ali Usei tape 1, tape 2 Usei o auxiliar e o toner Pra cada entrada Uma via, né Vai sair um timbre diferente Pra vocês verem que ele tá funcionando Galera, antes da gente testar aqui o EC400 Galera que não se inscreveu em nosso canal ainda Se inscreva em nosso canal Ative o sininho Pra você receber as notificações Dos vídeos que postamos aqui semanalmente Aparelhos dos anos 70, 80 e 90 Aparelhos Alguns Demonstração Alguns, né Pra venda Enfim No vídeo eu falo Ó, esse aqui Tá disponível pra venda Quem tiver interesse Na descrição Desse vídeo Vai ter um link Pra você comprar pelo site Nosso contato também Caso vocês queiram aí Compartir diretamente conosco A gente oferece alguma coisa aí Pra ajudar Beleza? Então vamos lá galera Vamos testar as quatro vias dele É o teste do crossover É isso aí Aqui ó Esses botões aqui É pra vocês ativarem A As vias, né Tá desativado, né Inclusive o som tá saindo tudo normal aqui Porque tá Desativado Vamos começar pelo grave, tá Eu vou Ativar aqui, ó Vou ativar o grave E vou dar volume Vou controlar o amplificador aqui Galera Porque as caixas ali Tá tudo É uma caixa, né Vintage Que tem médio Que tem agudo Então temos que ter cuidado, né Não são caixas específicas Pra você colocar um crossover É ó Esse é o grave dele, ó Cada vez que você ativa aqui, ó Vai acendendo esse xizinho, né Então eu vou ativar todos aqui Que a gente vai testar Deixa eu deixar os volumes baixos Aqui da Do médio, grave Médio, agudo e agudo, né Olha lá Mais um x ativado Mais outro x ativado Beleza? É o grave, ó Show de bola, ó Gostei muito Mas muita qualidade Desse crossover, tá Eu nunca tinha testado O crossover da Siglos Eu achei muito top, né Timbre das vias Do grave ao agudo Muito, mas muito bom mesmo, tá Ó, esse é o grave, né Então vamos lá Vamos abaixar aqui Deixa eu passar no amplificador Pra médio, grave Agora vamos dar o gás aqui, ó Abaixar o grave aqui Ó, médio, grave, galera Show de bola, médio, grave, galera Vamos abaixar aqui, galera Vamos trocar aqui no amplificador Pra poder já ir pra médio, agudo Vamos lá Médio, agudo, tá no auxiliar Aí Esse é o médio, agudo Beleza? Vamos abaixar o médio, agudo Agora vamos por o agudo, galera Vamos aqui Eu acho que dá pra ouvir, né, galera Às vezes pela Né Só o agudo na filmagem aí Talvez Fique baixo Mas dá pra ouvir, né Ó Agudo, show de bola Vamos lá Vamos voltar aqui Vamos passar pro médio de novo Vamos lá Vamos pro médio grave de novo, galera Galera, é isso aí, ó Crossover Tá 100% 100% Quem tiver interesse Como eu disse Vou novamente desativar aqui, ó Pro som voltar ao normal, ó Beleza? Então é isso aí, galera Ó, quem tiver interesse, tá? É só nos chamar pelo WhatsApp Né? Se quiser comprar diretamente Lá no site Tá o link aí na descrição Se quiser comprar diretamente conosco Como eu disse Fazemos alguma coisa melhor pra você aí Aí é só nos chamar, galera Tá? Fiquem à vontade aí Vamos ficando por aqui, galera Espero que tenham gostado De mais equipamento da Signos O equipamento hoje Tá muito difícil de se encontrar Um aparelho desses Em boas condições E disponível pra venda Quem tiver Quem tem vontade De possuir um aparelho desses aí, ó Aproveita Que não aparece toda hora, galera Vamos ficando por aqui, tá? Até os próximos vídeos Se Deus quiser, tá? Deus abençoe a todos aí Forte abraço a todos aí Vamos continuar um pouquinho do Crossover da Signos Podelo EC400 Quatro vias Show de bola, galera Forte abraço aí Tchau 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 Everybody sing this song All the people have been done Everybody move your fist To the rhythm of this beat Everybody sing this song All the people have been done Cusing is what I'm living for Hear the dance, like the ain't no war Ain't no one more time for taking no chance Champ, make it a champ Drink this horrible rain Spread your hands in the air Everyone and everywhere Move your body, chief around Check it out, work the sound Everybody, everybody Get on, sing it loud This is the sound That makes you feel Everybody hear you tonight You will never start a lie Ooh, baby Everybody's feeling loud If you didn't say it loud Ooh, baby Everybody move your feet To the rhythm of this beat Everybody sing this song All the people have been done Everybody move your feet To the rhythm of this beat Everybody sing this song All the people have been done When the sun moves down And the night moves on The time is right To become yourself And do you Whatever you wanna do I mean, everybody And do you train I mean, you know You know You know I mean, you're That's a long time Tchau.